está aqui a coloquinha bem linda é só para trabalhar a chuva tá intensa né sem parar mas aqui dentro tá ok o pessoal tá trabalhando tranquilo um pouquinho aqui o pessoal tá trabalhar e aqui ósni A CIDADE NO BRASIL 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 Seja A CIDADE NO BRASIL Vai dar uma olhada aqui Penser junto aqui do won Chegar adiante aqui Isso aqui é sobra Do plástico Empilhadeira Está todo Trabalho aí Com empilhador Com empilhador ali Pegando as sobras Botando tudo em ordem Tudo bom aí, patrão? Só na mola aí, né? Chegar junto aqui Aqui é assim, desse jeito O pessoal trabalha Chegar um pouco Adiante, trabalho Aqui A telha é feita com esse material aqui E aqui Emprendental Incrível Impressor ali, ficou ali Eita, não está conseguindo passar não Está muito mola Para puxar, né? Ela é pesada aí Se tivesse Se tivesse Como não consegue empurrar ela não Porque é pesada demais Aqui é assim A telha é feita desse material aqui É Depois eu vou mostrar o material aqui O saco de material Fazer o próprio leno Isso aqui é só para que Fica da telha Que é removido Aqui eu vou fazer uma pergunta aqui É Paulo Ô Paulo, esse material Que tu está aí Assim, juntando Para botar ali Para levar na empilhadeira Ele vai Vai ser feito o que com ele? Bom dia Ele é a borra É a borra É o resto da telha Ele vai para o moinho O moinho vai fazer aquele processo Vai moer E vai novamente fazer Junta com a matéria-prima Para fazer novamente A telha ou a placa A telha ou a placa, né? Então, aí faz aquele processo Do limoê E depois Vai para refazer a telha Vai para a prensa Vai para a prensa Para misturar um pouco Da matéria-prima Que é o próprio leno, né? Aquele material que É o poliéster É o poliéster Para poder fazer aquela telha Daqui a pouco Vou mostrar a telha Aqui já pronta, né? Eu vou Será que pode ir para ali, Paulo? Oi? Filmar um pouquinho Olhar Mostrar aqui um pouquinho Será que pode? Não é bom não É bom não, né? Mas eu vou filmar ali Pronto Pronto Mas eu vou Ali mostra a telha Como é que é feita Não é a telha A telha ou a telha Você quer ver lá dentro Não, a telha já pronta já Depois eu mostro ali A telha não tem a pronta Por aqui Quer ver uma ali? É, eu vou dar uma olhada ali Eu vou dar uma olhada Pronto Eu vou Vou dar uma Uma alinhada Eu vou por ali Valeu, Paulo Obrigado Abraça aí Ótimo Um trabalho pra tu Tranquilo Se chegar um caminhão aí Dá um coférezinho aqui pra Pronto Pode deixar comigo Eu vou botar no canal aqui No meu canal Pronto As telhas que são fabricadas São desse tipo aí Pronto Preciclado com aquele produto Com aquele material Que a gente mostrou Com o empilhador Estava juntando pra ser processado Pra depois se transformar Nesse Nessa matéria-prima aí Que é essa telha Depois vou mostrar o material Que chega Que é o granulado Que é um tipo de Liga pra o plástico Propileno Polietileno Um negócio assim Um negócio assim Que é um negócio assim Que é um negócio assim